E ó, gente, você sabe que o mico, né? A hora que ele pousa aqui, ó, que ele senta aqui no ombrinho, ele não escolhe a pessoa, não. Muito menos a hora. A gente vai conferir agora os famosos que ficaram em situações embaraçosas. Veja só. Tá achando que os famosos não passam o mico também? Que nada! Em 2013, a cantora rainha do pop, Beyoncé, em um dos seus shows no Canadá, enroscou o cabelo no ventilador. Apesar disso, ela continuou cantando e com a ajuda dos seguranças conseguiu se soltar. Até a Taylor Swift passou um perrengue e de novo com o ventilador. Ele estava mal posicionado e fez levantar o vestido da cantora. Mesmo assim, ela seguiu o baile como se nada tivesse acontecido. E quem nunca quis impressionar uma pessoa com algum talento? Com a cantora Katy Perry foi mais ou menos isso. Ela fingiu estar tocando uma flauta pra impressionar os seus fãs. Mas quando achou que a música já tinha acabado, o playback continuou. O mico fez tanto sucesso que ela resolveu repetir a cena em outros shows. A atriz Jennifer Lawrence é a rainha dos micos. Em um deles, ela estava subindo as escadas pra receber um Oscar e tropeçou. O bacana foi que a plateia aplaudiu de pé.